Esse é um debate, eu acho que é bem importante da gente fazer. Nós estamos acompanhando várias questões e há algum tempo já sobre as questões da saúde e, sobretudo, na questão de procedimentos e consultas especializados que o município aqui tem. E eu também não concordo com a instalação do COSBESP, com a instalação que foi feita lá na Unidade de Saúde, que é Rui Barbosa, da Unidade de Saúde em São José dos Pinhais, para atender a região metropolitana. Por que será que não foi feito aqui, então, e o pessoal de São José viesse aqui consultar? Por que a gente tem sempre que perder para os outros municípios? Nós perdemos para Campo Largo na construção do hospital público, que deveria ser construído aqui, que tinha discussão para ser construído aqui, foi construído em Campo Largo. Por quê? Até quando que a gente vai ficar nessa queda de braço e perdendo? Por que será que isso acontece com o nosso município? Nós aqui deveríamos ter uma construção de um hospital público, onde o Estado assumisse a sua responsabilidade com a saúde. Nós já gastamos aqui, assumindo a responsabilidade do Estado, com o SAMU, com o Paraná Saúde, que atende o consórcio de remédio, com o próprio Comesp, com 25 mil reais por mês, já tem. E assim, até quando a gente vai ficar nisso? O serviço ofertado, por exemplo, pelo consórcio que entrega remédio. Bom, o remédio sempre atrasa. Aí o município tem que correr as pressas para comprar o remédio. Então, assim, nós estamos entrando mais uma vez no consórcio de saúde e já vendo que não dá muito certo. E aqui, eu acho que para a gente falar de questão de serviços especializados, a gente não pode esquecer da Santa Casa, que está ali com o atendimento parado para a questão do município, mas tem vários serviços ofertados ali que seria muito mais fácil o cidadão e a cidadã virem para cá e serem atendidos aqui. Se tem um problema entre a Secretaria e a Santa Casa, a gente tem que resolver isso daí. Mas que a população deve ser atendida aqui até que construa um hospital, ser atendida prioritariamente na Santa Casa, deve. Eu friso sempre isso, porque nós assumimos mais uma vez a função do Estado nessa oferta de serviços especializados. E o Estado não assume nenhum serviço básico de saúde. Então, nós que já temos um orçamento pequeno, temos que assumir a função do Estado. E aí, discordo plenamente do governador Beto Richa, que vem, desde quando assumiu, fazendo um descaso tremendo com a saúde do Paraná e investindo em propaganda, que daí a gente vê sofrendo aqui o nosso cidadão colandense. essa resposta que a Secretaria apresentou para o vereador Pastor Gerson, eu acho que é mais uma forma de atacar o incêndio. O senhor foi lá, questionou, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos garantir que tenha um ônibus. Mas nós temos, mais ou menos, entre procedimentos e consulta, mais de 8 mil serviços represados. Cabe em quantos ônibus isso daí? Como que vai ser a ordem disso para chegar lá no atendimento? Então, assim, é notório que não dá para ser feito em São José, que não dá para ser feito através de, com apenas um ônibus, e nós temos que brigar para que o consórcio sente com a Santa Casa, discute com a Santa Casa e oferte por aqui, pela Santa Casa, então, o serviço que ele está querendo ofertar por lá. E parabenizo o doutor Antônio, que tem se empenhado nessa questão de buscar esclarecimento na saúde, e também o Conselho Municipal de Saúde, que a gente viu que está preocupado com essa questão do atendimento aqui. Mas nós temos que ser um braço disso, temos que dar força, porque a gente sabe que essa é uma discussão política, e tem muita política em volta disso, e é por isso que criaram o Comesp, lá em São José, e é por isso que não fazem nada aqui para consultas especializadas. Outra questão já nesse momento final aqui, nós precisamos melhorar a questão das unidades de saúde, o atendimento da unidade de saúde, ampliar o atendimento para, de repente, até as 8 horas, para desafogar o PA, porque o que a gente tem ali no PA, é consultas que poderiam ser feitas em unidade básica, e poderíamos deixar o pronto atendimento para urgência, emergência, que é o que, de fato, a ele cabe naquele momento. E lá não, lá a gente tem, desde consulta de gripe, acidentes e tudo mais, então, nós não podemos deixar dessa forma. Mas eu acredito que melhorando o atendimento na unidade de saúde, com extensão de horário, nem que seja em algumas regiões, em algumas regiões ter o atendimento ampliado, nós vamos desafogar o PA, e vamos garantir o atendimento melhor para a população, que é o que ela merece. Muito obrigado.